E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui no novo projeto, agora FUVEST, resolução de questões da FUVEST. Vamos iniciar nosso trabalho? Olha aí, Fares Brito sempre inovando, trazendo o que é de bom para vocês. Nós estamos aqui, eu sou o Ronaldo Paiva, representando a química, trazendo as informações, as saídas, as resoluções mais rápidas e mais eficientes para você. Estamos aqui com a questão 80 da prova de conhecimento gerais da FUVEST 2021. Vamos ler um pouco o texto, porque a FUVEST geralmente traz textos, traz temas muito relevantes, textos bem sofisticados, numa riqueza de detalhes muito grande e que nós temos que prestar muita atenção, porque qualquer deslize você comete uma falha. Então vamos lá. Primeiro vem um texto, uma parte do texto, eu selecionei aqui um pedaço do texto, que foi colocado antes da questão 80. Na realidade, esse texto vale para outras questões, 78, 79, 80. Mas o texto diz assim, um pedaço dele, diz assim, só os banguês que ainda purgam, ainda o açúcar bruto com barro de mistura. A usina já não o purga da infância, não de depois de adulto, ela o educa. Em enfermarias com vácuos e turbinas em mãos de metal, de gente indústria. A usina, esse texto, tem essa passagem grifada. A usina o leva a sublimar em cristal o pardo do xarope. Olha só essa passagem que ele vai tratar dela e nós vamos já voltar para ela. Não purga, cura. Mas, como a cana se cria ainda hoje, em mãos de barro de gente, agricultura. O barrento da pré-infância logo aflora. Quer inverno ou verão, melho, açúcar. João Cabral de Melo Neto, a educação pela pedra. Na realidade, esse texto trata de um engenho, da produção de açúcar, da produção de caldo de cana. E, a partir daí, você também pode levar para a indústria do álcool e esse caldo de cana já previamente pronto, será fermentado, gerando bebidas alcoólicas, por exemplo. Mas, no caso aí, ele ficou restrito ao açúcar, a sacarose extraída dessa cana de açúcar. Mas vamos ver mais. Observe o diagrama em que mostra, de forma simplificada, o processo de fabricação do açúcar. Você está vendo aí que é o início da questão 80. Você está vendo a cana de açúcar, passa por homoagem, caldo bruto por uma purificação, obtendo um xarope, depois o cozimento e a cristalização leva até cristais e xarope, depois a centrifugação, o açúcar mais o melaço. Disponível na internet. Bom, o que ele quer saber? Considerando essas informações e seu conhecimento sobre separação de misturas e transformações químicas e físicas, no trecho grifado no poema, o termo sublimar é usado. Bom, antes de analisar aí as opções, vamos dar uma olhadinha aqui no quadro comigo? Vamos lá? Quero mostrar um negócio para vocês interessante. Você tem aqui métodos de separação. Métodos de separação. Geralmente, quando você vai separar misturas, você tem métodos mecânicos. Você tem métodos físicos. Dificilmente você vai usar um método químico, a não ser em casos específicos. Ou é mecânico, que não envolve mudança de estado, ou é físico, quando envolve mudança de estado. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Você fazer uma moagem. Você fazer uma trituração. Você fazer uma catação. Você fazer uma centrifugação. São métodos mecânicos, em que você está preparando a mistura por uma separação. Agora, quando você tem, por exemplo, uma destilação. Olha aí. Quando você tem uma fusão fracionada. Você tem métodos físicos. Então, você viu aí que várias etapas são mecânicas e físicas, aí nesse fluxograma que foi dado na questão. Se a gente observar bem, voltando aqui para a tela, nós vamos ver que na primeira etapa de moagem, você tem um processo totalmente mecânico para obter o caldo bruto. Uma purificação para fazer um clareamento, talvez, para separar as impurezas. Talvez, no cozimento, você faça uma clareação, né? Uma clarificação do processo. Depois, numa centrifugação, você separa o sólido do líquido. Um método de separação utilizado para misturas heterogêneas. Enfim, você tem métodos mecânicos, métodos físicos sendo usados aí para gerar o açúcar. Mas, vamos para as opções. Letra A. Corretamente, para mostrar aqui como do líquido é extraído o cristal de açúcar através de um processo de evaporação do sólido. Pessoal, evaporação do sólido. Paciência, né? Sólido não evapora. Sólido sublima, mas não evapora. Quem evapora é líquido. Então, já começou errado e terminou errado esse item. Não tem nada a ver com o texto que está sublinhado. Inclusive, ele falou em sublimar. No sentido da palavra, vamos entender o que ele quis dizer. B. Em um sentido amplo do processo, já que não corresponde ao que ocorre com o cristal de açúcar, e sim com o melaço que se separa do xarope. Não, não. O açúcar, ele cristaliza. O açúcar, ele cristaliza no processo. E quando ele cristaliza, ele é separado por centrifugação. Mas ele cristaliza. E ele diz aí que não. Não corresponde. Corresponde sim. Por isso que o item B está errado. Agora, olha o que diz o C. Metaforicamente, já que ocorre a precipitação do açúcar com o cozimento do xarope, que é separado por centrifugação. Ah, ele usou o termo sublimar no sentido de separar, não no sentido de que sublima realmente. Porque sublimar é uma passagem do sólido para o gasoso. Nós estamos falando de uma fase líquida, cristalizando. Então, o que ele quis dizer aí foi sublimar no sentido de separar. Mas, na prática, é centrifugação que é usado. Você me entende? É centrifugação que é usado. Então, isso aí foi, na realidade, no sentido metafórico mesmo. Ele criou dentro de um poema o texto sublimar. Mas, na realidade, é centrifugar. Mas, como nós estamos dentro de um poema, inserido num poema, ele faz uso de diversas palavras para dar um sentido mais bonito para aquele texto. Mais intrigante para aquele texto. Mas, o açúcar é obtido por centrifugação. É a letra C. Mas, vamos ver a letra D. Incorretamente, já que a obtenção de açúcar a partir do xarope é uma reação química nada a ver. Não tem reação química no processo. Nós temos aí métodos mecânicos e físicos. Não está ocorrendo reação. Reação química iria ocorrer num primeiro momento que eu quisesse fazer álcool, preparar álcool. Aí, eu teria que fermentar o açúcar. E a fermentação é um processo químico, na realidade, bioquímico. E a letra E, em seu sentido literal, já que o açúcar está na fase sólida no xarope e passa a fase vapor com cozimento. Nada a ver. O açúcar está dissolvido. Vai cristalizar. Entendeu? Ele vai sair do líquido para o sólido. Ele vai precipitar. Lembra? Precipitar. E depois, separado por centrifugação. Bonita questão. Fulverte, como sempre aí, criando esses textos belíssimos aí, envolvendo interdisciplinaridade para trazer o maior conhecimento para vocês. Então, vamos lá. Qual é a opção que a gente fica, hein? Vamos ver aqui de novo. A opção será a C. Tranquilo, né? E aí? Farias Brito, como sempre, resolvendo para vocês e trazendo a melhor saída com dicas muito boas para o seu aprendizado, para o seu resultado nos vestibulares. Até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Obrigado.